Olha, eu vou falar uma coisa triste, mas a gente... Por que a gente vai para a escola? A gente vai para a escola para aprender. A gente não vai para a escola para pensar. A gente vai para... O sistema educacional, acredito que em Portugal seja parecido com o Brasil, foi criado quando teve a Revolução Industrial, a gente precisava de mão de obra para trabalhar nas fábricas, nas indústrias. E a gente continua se fazendo da mesma forma. E a gente... O que está mudando? Algumas escolas que têm um orçamento maior, elas investem sim no digital, de os alunos irem lá levar o computador, o laptop, o tablet, e acabam aprendendo a utilizar isso, acabam fazendo programação. Algumas escolas estão conseguindo seguir isso, colocar as crianças no meio digital. Outras escolas não. As que estão conseguindo é porque têm um orçamento muito maior. São escolas que conseguem fazer esse investimento. Só que elas esquecem o principal, que é a parte de pensamento. Eu lembro quando eu estudava, a gente falava pouco de filosofia. Muito pouco. Eu tinha aula de filosofia, mas assim, não era uma aula importante. A aula importante era matemática, português, era isso que era importante. Então, acho que falta um pouco esse incentivo de relações humanas.